Música 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 Por que vai ficar com o cachorro? Você falou que vai ficar com o cachorro? Alegria, animação Olha, virou, encaixa a bunda em cima da mão Ai! 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 É que a gente tem que parar e acalmar Para agora, não vai dar certo depois não Vai! O que que fazer? O que que eles fazem? Olha, segura assim Aí vira Vai! Vai! Continue! Vai! Você tem que fazer impulso junto Vai! Você não abaixa! Você não abaixa! Eu tenho que abaixar! Eu tenho que abaixar! Para! Eu não quero mais! Não quero mais! Você quer que eu fique abaixadinha? Eu não quero mais aqui do que... Ai! 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 Tchau, tchau.